Fala aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Hoje eu tô aqui pra tá testando a nova atualização do TCI, cara, ó Rapaz, tu fica esperto, bicho Que que é aquele ali, mano? É um pistaca, o salário é um pistaca, né? É um bariônico? É um bariônico, galera Vou deixar ele de boa ainda, cês sabem que eu não gosto de ser tóxico Nos vídeos, né? Porque na live Nós faz a limpa, não sei, então E aí, meu mano, beleza? Tudo bom? E bom, mano, eu tô usando a conta do Compete Rex pra tá testando a nova atualização Que é o que veio o Giganto Rapto e o Pisci Tacossauro, beleza, galera? Ó, até é doida Deixa quieto aí, mano Deixa o cara quieto, deixa o cara quieto, deixa o cara quieto, deixa o cara quieto Deixa quieto, deixa quieto, mano, deixa quieto Mais ideia desse cara Ih, xixi, xixi, tá me mordendo por quê, cara? Pô, eu vou lascar a bicuda nesse bicho aí, na moral, mano Deixa o bichinho de boa aí, cara Deixa o bichinho de boa aí, deixa o bichinho de boa, deixa o bichinho de boa, deixa o bichinho de boa Calmou, galera, calmou, parou da briga aí, parou a briga, parou a briga, mano, parou Todo mundo aqui é amigo, mano, todo mundo aqui é amigo, mano Ninguém brigando com ninguém Ô, Alô, na moral, se tu bater nesse bichinho aqui, eu vou lascar, né? Não, 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 cansei, cansei Vou lascar logo a bicuda nesse cara Sai, 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 mano, sai, vaza, 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 vaza Meu irmão, cês tão pedindo, cara Mano, o giganto rápido, ele tá muito apelão, velho, sem zoeira Tá dando muito sangramento e muito dano, cara Toma na cara Fica esperto, vou solar, mano Na moral Ah, não vou solar, não Tô levando sangramento, então Acho meio difícil eu ganhar Toma na cara, trouxa Calma, galera Eu tô na conta do Compete Rex, galera Já vou falar sobre a atualização, deixa só eu me livrar desse carinha aqui, na moral Aí eu acho que não vai dar pra Calma lá, galera, calma lá, calma lá Ah, trouxa, morreu de sangramento Tá, vamos dar o fora daqui, galera Vamos dar o fora, que eu tô com pouca vida e eu tô com 11 de sangramento, galera Ih, rapaz, o Baryonyx aí Tá quieto, rapaz, tá ficando doido Ah, deixa de mentira que o Baryonyx é mais rápido que eu, mano É sacanagem isso aí, galera Pera aí, já volto E bom, manos e manas, como é que vocês estão? Mano, agora sim, vou poder focar na atualização Aqui chegou dois Baryonyx ali da casa do caramba, né Eu protegendo um Baryonyx, aí chegam os Baryonyx e me matam Não, beleza, tranquilo É por isso, né, galera, que eu mato tanto tóxico durante as lives, né, mano Faço logo um chacinho Porque eu tento ajudar aí no final, eu sou o culpado, né Não, mas tá bom, né, beleza Vocês que sabem, né, mano E, mano, vamos estar testando aqui agora o Gigantoraptor, né Gigantoraptor é o nome dele? Sim, cara, gigantoraptor, eu tô subaduto, infelizmente Porque eu perdi o crescimento do dinossauro no Compete Rex Ah, meu Deus do céu, mas beleza, né, vambora E bom, mano, vou estar testando ele aqui Vamos ver as animações dele e tudo mais, galera Vamos ver a animação dele andando É bem parecida com a do Galileimos, né Vamos ver ele correndo É, ele correndo, ele é bem lento, na verdade Ele é normal Vou dar um dois pontos pra ele com essas duas animações Dois pontos Vocês sabem que quando eu vou fazer uma verificação de dinossauro novo Eu sempre dou dois pontos, dou um ponto Eu sempre dou ponto pra qualificar a qualidade do dinossauro Vamos ver a animação dele bebendo água Ah, não tô com sede, galera, não tô com sede Então vou ter que esperar um pouquinho Vamos ver a animação de faro dele É a mesma bosta de todos os outros Não vou dar ponto pra isso, não Vamos ver ele deitando É a mesma bosta dos outros Não vou dar ponto pra isso, não Mano, esse bicho tá tão ruim Que ele só tá com dois pontos Mas não vou... Calma lá, galera Calma, rapaz Não vai me xingar nos comentários ainda não, mano Tá, agora eu vou dar um 360 aqui, mano Pra ver como é que tá ele Essa skin aqui eu não gostei muito Mas foi a que eu escolhi, né, mano Pra dar mais uma destacação no... Olha, tem a animação própria dele Que ele come o chão, né E bom, mano, só pelo remodelo dele A modelagem, pelo que o pessoal pedia muito O pessoal também pensava muito Que ele poderia vir pro jogo, giganto rápido, né Então eu vou tá dando um quatro pontos pra ele de graça, mano Vai ficar com mais dois pontos aí Vai ficar quatro pontos, mano Quatro pontinhos de graça, mano Tá, vambora, ó Vamos ver os sons dele agora, galera Eu vou aumentar o volume do jogo até o talo Então se você tiver de fone aí Baixa o volume ou então tira o fone, mano Tá, vambora Primeiro som Amizade Segundo som Alerta Terceiro som Ameaça Ele tem o mesmo som de todos os sons, mano Quarto som Comunicação Mais um som de comunicação E acabou Ele tem o mesmo som pra tudo, cara Só que ele só modifica que fica mais longo Mais curto e mais alto Só isso, cara Mano, os caras deveriam focar mais no som do jogo, né Tipo No desenvolvimento do som Tipo, colocar um rugido mais Mais impactante no dinossauro Não precisa colocar um rugido de um tiranossauro, claro, né Mas poderia dar uma destacada nos rugidos mesmo, mano Porque aí os rugidos é tudo igual Praticamente o rugido dos gigas Só que modificado Beleza, né Fazer o que, mano Então a animação dele correndo tá bacana Então com todos esses sons e tudo isso Eu dou um total de seis pontos pra ele, mano Esse é o dinossauro que menos pegou ponto Na minha mão aqui, né, mano Dentro do jogo O que é que ele é um sarco, é, não Então ele nadando também não ganha ponto não Porque ele é a mesma coisa do Galilimos, né Praticamente Então vamos ver os ataques dele Porque eu vi que o Zona Play, né, mano Ele tava dizendo que o ataque dele tava igual Ao do Galilimos Vamos ver, né, mano Que eu não prestei atenção na hora que eu tava lutando lá com os bichos, ó Bicuda É, já copiou o Galilimos Não, cara Mas se bem que ele é tipo um Galilimos gigante Mas ele poderia também ter uma diferenciação, né, cara Tipo, dar só uma bicuda Ou talvez só Uma bicuda com o pé, né, mano Um chutão, né, cara Ou então uma bicuda só com o bico, né, mano Pra dar uma diferenciada Porque dois pisão assim Não tem muita lógica, ó Até esse ataque aqui é igual ao do Galilimos, cara, ó Igual ao do Galilimos Igual ao do Galilimos E igual ao do Teresinosauro Só que o Teresinosauro não dá esse pisão, né, mano Porque o bicho é gigante, né E vamos pro próximo dinossauro aqui, galera Vamos ver ele O faro dele eu não vi, né Mas a animação tá bom Vamos ver ele comendo, galera Como é que é Se ele tem uma animação diferenciada Que o Teresinos tem, né Ó É a mesma merda do Galilimos Beleza, né, mano Então vamos, né, galera Ele sentado É, sentado não, agachado, né Ele não tem bote Eu não sei porque ele não tem Ele é um dinossauro que era pra ter o bote, né, mano Corre igual a um trimbala aqui A velocidade dele total Não sei qual que é Então vamos pro próximo dinossauro E bom, manos e manas Tô aqui agora de novo Com o novo dinossauro Com outro novo dinossauro Que chegou também Que é o Picitacossauro, galera Então vamos tá testando ele Vou correr aqui pra baixo Eu comi um pouco Ele tava com a barriga vazia Com o Petirac Deixou o bicho maltratado E passando fome dentro do jogo Com o Petirac Bago um cedo, cara Tá, vambora, mano Tá aqui Vou testar o Picitacossauro O bicho tá o... Parecendo demônios Feio da miséria Sinceramente Só pelo corpo dele Eu vou dar um ponto, né, mano Mas pelo esse rosto dele Na moral, mano Você tá parecendo um demônio, velho Isso aqui é um crime, mano Isso aqui é um crime Olha a cara desse bicho, mano Esse bicho era pra ser Um bicho fofo, mano Era pra ser um bicho bonitinho Deixar o bicho pelo menos Um pouco mais bonitinho, mano Mas fizeram essa miséria Com o rosto dele, mano Não, mano Vocês tem que concordar Olha bem pro rosto dessa miséria Olha pro rosto disso, mano Vocês gostariam de acordar de madrugada Com isso em cima de você Olhando na tua cara, mano Meu Deus do céu, cara O bicho foi da miséria Mas tá bom, né, mano Vamos parar de 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 colocar o bichinho pra baixo Vamos logo voltar Olhando ele aqui, né, mano Tá, vamos ver Ele é agachado Ele tá tipo sentado Ele andando agachado, mano Vou dar um ponto pra ele Porque essa animação dele Tá bem feita, cara Essa animação dele foi bem feita Esses caras capricharam, mano Tá, ele Pulando, vamos ver Beleza O bicho nem flexiona a perna Pra dar um pulo, né Se bem que nenhum bicho do TC Flexiona a perna Pra dar um pulo, né Tá Vamos tá testando agora Deixa eu ver o que que é Quem mais eu ia testar, mano Não tem mais nada pra testar nele Ele é muito pequeno Não tem muita coisa pra testar Não é, mano Acabou Ele tá com dois pontos só Ó, a animação dele aí Dele próprio Tá bom, beleza Tá ok Vou dar mais um ponto pra essa animação Eu já dei ponto pelo corpo dele e tal É, animação de fire É a mesma animação de todos Eu vou dar mais um ponto Pra ele não ficar com um ponto Vou dar quatro pontos pra ele Tá certinho agora Quatro pontos Agora o que vai salvar ele Vai ser ele correndo Vamos ver Correndo Correndo também ele fica bonitinho Vou dar mais um ponto Fica com cinco pontos Tá O dinossauro que mais ganhou ponto Aqui na minha vida Nesse canal, cara Foi o estegossauro E quem viu esse vídeo Sabe que eu tava muito animado Com o estegossauro, né Que o estegossauro é um dos meus bichos favoritos Tá, vambora Deixa eu... Vamos agora Vamos testar os sons dele, galera Vamos testar tudo aqui, galera Vamos testar o som agora Cadê? Vamos testar o som dele Som, som, som Não, aqui não, velho Aqui não Quase que eu estralo O meu telefone agora Explodo, né Tá, vamos testar o som dele aqui Primeiro, amizade Tá, deu uma diferenciadinha É, alerta Só diferenciou por esse negócio aí Que parece que ele tava engasgando É, mas beleza É, isso aqui dá uma diferenciadinha Agora o último comunicação Ah, beleza, né Foi só isso mesmo E bom, vamos tá vendo ele aqui Deixa eu ver Tá, vamos ver ele nadando Porque eu gostei muito da animação dele nadando Porque faz muito a imagem dele, né Porque ele é bem pequenininho Então ele nada que a gente tem quatro patas, né Bonitinho E bom, eu dou um total de seis Sete pontos pra ele, mano Sete pontos, por quê? Porque ele era um dinossauro Que o pessoal tava esperando bastante aqui no jogo Vim bastante inscritos, meu Comentando sobre ele, cara Falando, tipo Ah, quando o pessoal tá com o assauro vinho Eu só vou jogar com ele Então o pessoal É, tá querendo muito Então só por isso Pelo pessoal gostar muito Ai, me quebrei Quase que eu quebro a perna, mano Beleza, né, mano Beleza, beleza Tranquilo, tranquilaço Tá, deixa eu deitar aqui pra recuperar a vida E deixa eu baixar o som, né Tô esquecendo de baixar o som, galera Calma, desculpa Calma, relaxa Sei que você já deve tá com a vida estourada aí Mas beleza, né Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Se tiveram gostado Deixa o like, se inscreve Mano, deixa o like aí, cara Não sai Vocês veem eu falando Mas, bom, galera Vocês saem logo do vídeo Não deixa o like Deixa o like aí, animal Tô brincando É brincadeira, mano Leva sério, não Leva pro coração, não Vocês sabem que eu tenho um problema mental É problema É, é Mas, enfim, mano Deixa o like, se inscreve Ative a notificação E, mano Se vocês pedirem muito Eu posso estar trazendo live hoje Ai, meu Deus do céu Eu posso estar trazendo live pra vocês Hoje de tarde, beleza? Ela tá falando sobre a nova atualização Antônio, não Obrigado, Antônio Não quero não Obrigado, ó A animação dele comendo É a mesma bosta de todas as outras Ué, mesma coisa Já pensou? Ele vem com a função de criar toca, mano Mano, vocês ficaram sabendo Mano, eu vou mostrar pra vocês Uma parada aqui Pera aí, rapidão Mano Eu entrei aqui com o Spinosauro Porque eu vi uma parada Um vídeo aí Calma aí Deixa eu ver essa parada aqui Eu quero ver se é verdade mesmo Ah, não, mano Não, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Da onde tiraram isso? Não, pera aí Não, pera aí Não, pera, pera Não, mano Não Na moral Quem foi que inventou isso aqui, mano? Alguém Quem foi que chegou Pra o Renato e disse Bora colocar os Spinosauro Pra comer planta, mano? Colocar os Spinosauro Pra comer mato, mano? Quem foi que fez isso, mano? Quem foi que deu essa ideia De falar, não Falou pro Nat Não, bora colocar os Spinosauro Pra comer mato, cara Bora Aí o Nat Embora Pra quem não sabe O Nat é o dono do jogo Beleza Um dos desenvolvedores do jogo Mas especificamente o dono, né? Mano, quem foi Que deu essa ideia pro Nat E a gente falaram, mano Bora colocar os Spinosauro Pra comer planta, mano E colocaram os Spinosauro Pra comer planta Mas enfim, galera Se tiveram gostado Deixa o like Se inscreve Ative o link na descrição E, bom Como eu disse Se vocês pediram Eu posso estar fazendo uma livezinha hoje Spinosauro comendo planta Hashtag Spinosauro comendo planta Aí no chat, mano Hashtag Spinosauro comendo planta Que eu vou estar curtindo E tentando mandar um joinha Pra todo mundo aí No comentário Não, mano Falou, galera Falou, mano Falou Falou, mano Falou, mano Falou, mano MemberERS Falou,ala